Oi pessoal, eu sou a Erika. Se achei? E hoje nós vamos te ajudar a descobrir quanto tempo falta para você conseguir o seu primeiro milhão. É isso aí, em vez de ficar comprando revistinha por aí, querendo só sonhando ser milionário, vamos colocar a mão na obra aí para começar a pensar como realmente eu posso me tornar milionário. E o HP é o nosso grande aliado, usando aquela função PMT. Bom, pense o seguinte, vamos supor que você consiga poupar mil reais por mês. Considerando a taxa de juros hoje, taxa de juros nominal de 1% ao mês, quanto tempo, quantos meses você precisa para se tornar milionário? Vamos lá? Vamos lá então. Um milhão de reais é o valor que nós teremos no futuro. Logo, um milhão. Muitos dedos, né? Muitos zeros no futuro. Todos os meses eu vou investir mil reais. Logo, ele está saindo da minha conta. Logo, ele é negativo, não se esqueça. Tem muito tempo, o valor é debaçado. Há uma taxa de 1% ao mês. Há um total de 241 meses. Puxa, você quer fazer a conta? Vamos fazer no calculador mesmo. Ajuda nossos futuros milionários. Vamos passar para... Vamos dividir aí por 12. Teremos 20 anos até conseguir o primeiro milhão. Schengler, sabe? Do 20 anos até o primeiro milhão, eu vou ser milionária antes de me aposentar? Olha, você pode ser milionária várias vezes antes de se aposentar. E eu tenho minhas dúvidas, então. Mas é o seguinte, a gente viu que um milhão vai aparecer na sua conta corrente. Mas será que esse um milhão vai ter mesmo o poder de compra no dia de hoje? Se você realmente quer que tenha valor de compra de hoje, esse um milhão, o verdadeiro milionário, então, em vez de aí dividir, descontar pela taxa de juros nominal, tem que usar a taxa de juros real, por exemplo. Aí você vai pensar, onde eu vou pegar a taxa de juros real? Pensando no nosso vídeo Tesouro Direto. Temos títulos, que é remunerar NTNB, que é remunerar IPCA, mais o quê? Mais uma taxa de juros real, que hoje está em torno de 5%, então, fazendo a conta, dá 0,41% ao mês. Vamos usar esse 0,41% ao mês, taxa de juros real, para fazer essa conta de novo? Vamos lá, então. Porque eu quero ter um milhão, mas com valor de compra de um milhão, preservar esse valor. Vamos lá. Um milhão, eu ainda vou investir todos os meses mil reais. É ensaio. Só que agora, já vamos descontar a inflação. Logo teremos 399 meses, hein? Puxa, vamos ver quantos anos. Tá aí, pouco mais de 33 anos. Bom, nesse caso, se você quer realmente ser o verdadeiro milionário, você vai ter que batalhar bastante, não é mais de 20 anos, e sim 33, 25. Sempre é bom lembrar que nesse caso, na verdade, daqui 33, 25 anos, na sua conta corrente, não vai ser um milhão, exatamente. Vai ser um milhão, mas todas as correções monetárias, IPCA acumuladas até aquele momento. Por isso, você vai ser, a sua conta vai desaparecer muito mais zero. Exatamente, com o valor de compra de um milhão nos dias de hoje. Bom, pessoal, se você gostou, deixa o seu like para que outras pessoas possam descobrir a fazer essa conta tão simples para se tornar um milionário. Se inscreva no canal para mais dicas. Muito obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.